...Santa Helena e também Wesley. É o carinho da nossa galera que vem por aí. Estamos juntos e misturados, então. Vamos fazer a brincadeira final por aí? Rons, Ronsinho, Santa Helena e o nosso amigo Wesley. Não valendo nada, mas sim valendo por nosso reino maravilhoso. Nós temos um pego espetacular, sem dúvida nenhuma. Ronsinho, Super Helena e Wesley. Ronsinho, valendo por nosso reino e atenção aos caminhões originais. Atenção ao escalão, já organiza, já puxa os caminhões originais, então é pra vir pra gente fazer a tomada. Com gentileza. O nosso público pede, a gente atende. O nosso público pede, a gente atende. Jonsinho e Santa Helena, Super Fregados. A gente é feliz, sabe demais? O meu irmão Wesley também, essa galera toda. Nosso público obrigado pelo nome de vocês, o nosso público. E o seu público, nosso público, nosso público, nosso público. Obrigado, senhor Rodrigo. Esse que eu sinto, o que eu vou dar as fias, esse que eu vou dar o São Paulo, o Caribe, o Brasil. Vimos agora. A apresentação, a parte do nosso filho, o Caribe Pudinho. E a gente vem aqui, meu irmão. A gente está aqui pra fazer a festa pra vocês. Os nossos filhos, os caras que eu amo, os filhos, 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 os filhos. E o que eu vou dar o meu filho, os filhos. clientes profissionais, galera que bota pra acelerar, bota pra fazer e acontece aí nas pistas, galera que estão vendo obras na tendência eu quero ver a torcida da galera, quero ver, mão pra chuva, mão pra chuva e atenção olha o dedo, um Joãozinho, um Joãozinho levou, 9.867, olha o tempo do Wesley, 9.915, todo o paneiro de Deus, Santa Helena